Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando para você como alterar o tema do seu webmail na hospedagem do BigHawk. Mas antes, deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para dar para ver nossos tutoriais. Então, para alterar o tema do seu webmail é bem simples. A primeira coisa que você precisa fazer é acessar o seu webmail. Então, já dentro do webmail, nós vamos vir no campo da direita superior. Então, vamos vir no botão escrito configurações. E já em configurações, para a gente alterar o tema, nós vamos vir na esquerda, na opção configurações. Vamos clicar em preferências. E no campo de sessão, nós vamos acessar a parte de interface de usuário. Em seguida, ele vai abrir um campo com diversas opções. E a gente vai vir na opção de aparência da interface, entre parênteses e tema. E aqui ele vai listar todos os temas que você tem disponíveis para poder selecionar. No meu caso aqui, eu tenho apenas dois, que é o Larry e o Elastic. E você pode mudar entre um tema e outro. Eu vou mudar aqui, por exemplo, para o Elastic. E após alterar para o tema desejado, basta você clicar no botão salvar. Prontinho, após salvar, ele já alterou completamente o tema para o que você escolheu. E agora o seu webmail está com o seu tema desejado. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.